Olá pessoal, tranquilidade, seja bem-vindo ao canal Sony Studios, meu nome é Washington passando aqui rapidinho por uma resenha Blitz, uma resenha de menos de 5 minutos, beleza? pra falar sobre esse perfume aqui que é o Omentato da Natura lançado este ano e que eu achei que parece um pouco um perfume importado, mas nem tanto assim que eu senti no borrifador, eu já senti uma semelhança com outro perfume mas eu esperei testar e avaliar pra poder ver realmente se essa semelhança sai do borrifador e vai pra pele ou pra fita olfativa, tá bom? esse é o perfume lançado este ano, eu acho que ele junta um monte de dois perfumes da Natura dois da linha Homem, que é o Homem Emocione e também o Homem Dom principalmente pela sua abertura com cardamoma e pimenta preta que é tradicional das aberturas desses perfumes esse aqui tem íris no seu meio, cachimirra, tem uma base amadeirada, bem interessante é um perfume amadeirado, especiado desde o começo e tem um couro lá no final então com isso tudo ele me lembrou um pouco, um pouco, não tanto tá gente o perfume Bulgari Men in Black só que o Bulgari Men in Black ele é muito mais imponente eu diria do que esse aqui o que é característico dos perfumes nacionais que eles vão tentando ser imponente, mas acabam não conseguindo o que eu acho que mudou um pouco isso foi o Homem Coragem e o Homem Dom que são perfumes bem expansivos, bem assim expansivos, não me diria agressivos no sentido de perfumes pesados, carregados, mas eles chamam muito a atenção fixam demais, projetam demais, então achei bem legal esse aqui fica no meio eu diria esse aqui também tem muito do Homem Emocione por ter ali a sua nota de pataqueira, que o Homem Emocione tá no meio a pataqueira esse aqui tá na abertura com cardamoma e pimenta preta tem íris e cachimirra no meio e no final vai ter couro, cumarina, âmbar e almíscar então é um perfume gostoso, é um perfume de classe é um perfume pra poder usar nas ocasiões especiais eu diria também ele é presenteável totalmente, acho que a maioria dos homens que gostam principalmente da linha Malbec vão gostar muito desse perfume aqui ele é um amadeirado, eu diria um amadeirado assim clássico da perfumaria nacional e moderno ou seja, ele é bem moderno, é bem atual eu acho que é um perfume que vai vender bastante não só por essa semelhança que tem, essa pouca semelhança com o Bulgari Man in Black mas porque é um perfume muito fácil de se agradar muito fácil de se agradar já passei esse perfume já e já fui notado tranquilamente perfume que ele chega agradabilíssimo ele não expande tanto apesar de sua fixação e projeção ser bem legal ele fixou na minha pele mais de 7 horas tranquilamente ele projetou ali durante uma hora e é um perfume que você percebe nele as mudanças de notas, é bem legal esse aqui foi assinado pela Verônica Cato já o Homem Dom e o Homem Emocione foi um trabalho em conjunto com outros perfumistas então aqui é um trabalho unicamente da Verônica Cato mas que juntou aí esses dois mundos do Homem Emocione e do Homem Dom também não é tão exótico como o Homem Emocione e não é tão bombástico quanto o Homem Dom mas é um perfume interessante, é um perfume que vale a pena ser conhecido eu não acho que traz muita coisa de novo na perfumaria assim como foi por exemplo o caso do Homem Emocione que apesar de ser um perfume que eu não gostei muito ele tem algo muito original, muito de novo eu diria tenho até que experimentá-lo novamente para ver se minhas percepções sobre aquele perfume mudo mas gente, tá aqui ó Homem Tato, um perfume muito bom, muito classudo para ocasiões especiais fixação, projeção na média o preço dele não é alto, tá aí em média de R$100 a R$120 então um ótimo perfume da Natura e que vai agradar muito, por exemplo, fãs da linha Malbec e fãs da linha de perfumes amadeirados, classudos quer gastar pouco, vale esse perfume aqui ó gasta pouco e agrada demais é o Homem Tato da Natura e gostou do conteúdo, já dá um like clica no sininho de notificações para poder ser avisado quando o nosso novo vídeo sair e também, claro, se inscreve e compartilha, beleza? então, nos vemos no próximo vídeo tchau pra vocês